Oi gente, eu sou o Edu e hoje eu vim responder a Terror Perfeito Book Tag. Eu vi ela no canal Tea with Mel da Melina Souza, que é a minha youtuber favorita. Ela criou essa tag em conjunto com a Thaís do canal Pronome Interrogativo e quando eu assisti o vídeo da Mel eu fiquei muito empolgado pra responder essa tag. A Melina Souza é a minha youtuber favorita, é uma pessoa em que eu me inspiro bastante, uma pessoa em que eu me identifico bastante e o que eu mais gosto, assim, de tudo nela é a sinceridade que ela tem. Além de ela ser uma pessoa sincera com tudo aquilo que ela trabalha, né, tanto no blog, quanto no canal, quanto no Instagram. E, gente, ela não tem preguiça de trabalhar, ela começou praticamente tudo do zero de novo, ela começou com o Instagram novo, ela começou com o canal novo e ela tá com um conteúdo maravilhoso, como sempre. Ela é formada em psicologia e agora ela traz literatura e psicologia pro canal Tea with Mel e eu tô amando esses conteúdos que ela tá fazendo. Além de toda a sinceridade dela, né, trazendo e trabalhando só com produtos ali que ela realmente confia, que ela realmente gosta e utiliza, ela é uma pessoa muito fofa, muito simples, muito meiga, sabe? Eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente em 2015, já faz três anos, foi no dia 6 de junho de 2015, no mochilão da Record aqui em Floripa e pra mim foi realização de um sonho porque eu já acompanhava ela há muito tempo, já admirava muito ela e quando eu conheci ela pessoalmente, eu vi que ela era ainda muito mais do que aquilo que eu imaginava. Ela é de uma humildade tão grande, ela sempre faz o possível pra responder todo mundo, pra dar uma atenção, né, ser carinhosa com todo mundo que acompanha ela, assim, ó, ela é simplesmente demais. Então, por favor, se inscrevam no canal dela, tá ali em cima nos cards pra vocês irem lá e acompanhar, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. E claro, vocês também vão começar a admirar ela e se tornar fãs dela assim como eu, só que eu sou em primeiro lugar, tá? Eu sou o fã número 1. E também me sigam no meu Instagram, que é arroba luckfishels, eu posto lá conteúdos relacionados aqui ao canal, né, livros, séries, filmes e música. Então chega de enrolação e vamos começar a Terror Perfeito Book Tag. A primeira categoria, então, dessa tag é o local onde essa tag vai se passar. Então eu escolhi a casa, né, a mansão, onde se passa o Orfanato da Senhorita Peregrina e para Crianças Peculiares, ou o Lar das Crianças Peculiares. É uma mansão lá da época da guerra, é uma mansão bem grande, eu acho que se passaria uma história muito, muito legal nesse local. Inclusive é um livro que eu recomendo bastante, e eu preciso ler o segundo e o terceiro pra terminar logo essa trilogia. Que parece que agora virou série e vão ter mais livros, mas mesmo assim eu quero ler porque eu gostei muito desse primeiro livro e muito dessa ambientação. A segunda categoria é, escolha o monstro, demônio, vilão, entidade, mistério ou assassino dessa história de terror. Eu escolhi o Hiderok, que é o monstro que persegue ali o castelo onde se passa a história de Trono de Vidro. Ninguém sabe que monstro é esse que ataca, né, a gente descobre depois que é esse Hiderok. Eu não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, então me perdoem. Esse monstro dá tanto medo quando a gente tá fazendo a leitura que você fica muito, muito apreensivo a cada esquina que um personagem vira, a cada corredor do castelo, você fica com medo dele ser atacado, sabe? É bem assustador. Então eu acho que esse monstro contribuiria bastante pra minha história de terror perfeito. A terceira categoria é o protagonista. Quem que vai resolver essa situação? Eu escolhi o Magnus Bane, das Crônicas de Bane e de todo o universo da autora Cassandra Clare. O Magnus, ele é um feiticeiro imortal, ele é muito inteligente, muito sarcástico, né, extremamente engraçado, e eu acho que ele seria um protagonista perfeito pro livro de terror. Porque além dele ser um alívio cômico, né, por ele ser super sarcástico, incrível, ele é muito, muito inteligente, ele é um personagem muito antigo também, então ele tem bastante sabedoria. E o melhor de tudo é que ele é um feiticeiro muito, muito poderoso. A quarta categoria é o autor. Quem você gostaria que escrevesse a sua história? Eu gosto bastante do Neil Gaiman, assim como o Amel, só que pra não escolher o mesmo autor que ela, eu escolhi o outro autor que eu amo muito, que na verdade é uma autora, que é a Holly Black, que é a autora de As Crônicas Spider-Rick, de O Canto Mais Escuro da Floresta, de Valiant, Boneca de Ossos, A Menina Mais Fria de Coulton. A Holly Black tem uma escrita diferente, ela é uma escrita meio creepy, mas ao mesmo tempo não é tão forte, sabe? É um creepy que às vezes é um pouco fofinho também. Se é que é possível entender o que eu tô querendo dizer, mas a escrita dela é maravilhosa, as histórias dela são incríveis, são sempre histórias de fantasia, e eu acho que ela seria ótima pra escrever o meu livro de terror perfeito. E a quinta categoria é o final. Qual seria o final perfeito desse livro pra você? Eu escolhi o livro dos Goonies, que apesar de ele ser um livro que em alguns momentos ele tem umas coisinhas meio macabras, um pouquinho assustadoras, mas ele é um livro infantil, né? Ele é um livro pra criança, e eu gosto muito, muito do final desse livro. Ele é uma aventura, né? Ele não é terror. Tem alguns momentos, assim, como eu falei, que são mais diferentes, assim, mais impactantes, mas ele é um livro totalmente leve. E eu gostei muito, muito do final desse livro, eu achei o final muito legal. E mesmo tendo um livro de terror, assim, perfeito e tal, eu queria que tivesse um final tão legal, tão Sessão da Tarde quanto esse livro aqui. A sexta e última categoria é o livro foi um sucesso, né? Vai virar filme. Quem, então, cuidaria da trilha sonora desse filme? Eu escolheria a cantora Ruel. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas eu gosto muito da voz dela, muito das músicas dela. Ela tem algumas músicas, assim, que são bem depressivas, mas que te fazem sentir várias coisas. Então, eu acho que o livro de terror não tem que te dar só susto, né? Te fazer só medo. E eu acho que as músicas da Ruel têm essa capacidade, né? Têm essa coisa que faz você realmente sentir uma coisa diferente ouvindo, sabe? Ela já é famosa por fazer músicas pra séries, né? Como The Shannara Chronicles, como Shadowhunters e várias outras séries de TV. Então, eu acho que ela seria ótima pra adaptação cinematográfica do meu livro de terror perfeito. E não se esqueça de clicar em gostei ali embaixo pra ajudar aqui o canal e também se inscrever nele e comente ali as suas respostas. Eu quero saber qual seria o seu livro de terror perfeito. E, claro, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal da Mel e de seguir ela no Instagram também, porque as fotos dela são incríveis, maravilhosas. E eu vou taguear duas pessoas que eu sei que gostam de livros de terror, que leem livros de terror. Uma delas é a Ana Schirmack, do Pausa para o Café. Vou deixar o link do canal dela ali embaixo pra vocês poderem ir lá conhecer. E também a Clayce do canal Sai da Minha Lente. Vou deixar o link do canal dela ali embaixo e também do Instagram dela, porque ela também tira fotos incríveis. Eu também sou muito, muito fã do trabalho dela. E eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus